da Liga de Infectologia, do curso de Medicina da nossa Universidade Federal do Acre, a UFAC, e me pediram para deixar uma mensagem sobre como fazer algo para cada pessoa, para a comunidade, contra essa pandemia tão dramática do coronavírus. Aí vale a lembrança da história. Nós estamos todos preocupados, querendo fazer essa travessia, que cada um de nós não seja vítima da pandemia, e muito menos as pessoas que nós amamos. E todas as pessoas. E para isso tem uma mistura entre coragem e medo entre nós. E aí quando você olha a história, você lembra a grande tragédia da Idade Média, qual foi? Em 1347, a Peste Negra dizimou mais de 25 milhões de pessoas, um terço da Europa, atingindo a região da Itália, sobretudo, espalhando pela Europa e parando na União Soviética hoje, no que é a Rússia hoje. Aí nós tivemos, depois disso, somente com tanta expressão, a gripe espanhola, 1918, que teve uma perda de vidas de 50 milhões de pessoas a 100 milhões de pessoas. Depois nós tivemos a gripe asiática, 1958, também causada pelo vírus influenza, aonde nós tivemos uma perda em torno de 5 milhões de pessoas. Depois a gripe de Hong Kong, 1968, em torno de 1 a 3 milhões de vidas perdidas. Aí entra o coronavírus nessa história, com o SARS, que é uma manifestação do coronavírus atacando pulmões das pessoas. Isso ocorreu no ano de 2002 para 2003, onde tivemos mais de 8 mil vítimas. E em 2012 tivemos a MERS, que ocorreu na Arábia Saudita, nos países do Oriente, e se espalhou também em alguns lugares, causado também por um coronavírus. E agora esse Covid-19 fazendo mais de 250 mil vítimas já e crescendo muito. Já é a maior crise socioeconômica da história. E nós não queremos que seja a maior crise socioeconômica ligada a uma pandemia da história, vinculada a perdas de vidas como recorde na história da humanidade. E para isso, para unir a coragem e o medo e fazer o melhor, que não tem como fugir do medo e não tem como deixar de ter coragem, vamos colocar isso nas nossas mãos. Aqui está o medo, aqui está a coragem. Se nós lavarmos as mãos direito, 20 segundos que vamos perder a cada momento que achamos que pegamos em um objeto, em algo que possa estar contaminado, um ambiente sólido antes de passar a mão no rosto. Lavemos as mãos por 20 segundos. Nós podemos também imaginar que o cuidado com as mãos se associa ao cuidado de não contaminar rosto, não contaminar nariz, não contaminar olhos, nem boca, sobretudo. E é um hábito nosso de colocar a mão no rosto, na boca, no nariz ou no olho. A gente, a técnica de usar o antebraço com o braço, essa junção, para satisfazer esse momento de ansiedade, de uma coceira, de uma inquietação, uma irritação no rosto. E nas horas que são necessárias, o uso de máscaras protetoras. Com isso, nós estaremos fazendo 90% de redução da transmissão do coronavírus. E associada à grande receita que a humanidade está vivendo e tendo a coragem de experimentar, que é exatamente o isolamento, a restrição social. Famílias ficam em casa, se solidarizam, dividem isso num ambiente de fraternidade e passam essa fase que não vai ser longa. Ela pode demorar dois, três, quatro meses, mas aí ela vai parar. Então vamos nos unir por isso. Essa doença, essa pandemia, nos trouxe a oportunidade de pensar um mundo que estava errado no cuidado e no trato com a natureza. Vivemos a crise ecológica mundial grave. Vivemos uma crise de concentração de poder, de egoísmo, de arrogância, de um não olhar com amor para o outro, de não termos uma visão fraterna de comunidade e temos uma grave crise econômica de concentração de riqueza. Se nós formos capazes de repensar o mundo, de repensar as relações humanas e de olhar que o simples, como cuidar das mãos, lavar a coragem e o medo de gerar proteção à vida e ao mesmo tempo cuidar de não levar a mão contaminada ao rosto, a gente vai fazer tanto. É simples. Basta que a gente acredite que essa pandemia vai ficar longe de nós se nós fizermos o básico. É esse o apelo que eu faço. Com o simples se faz tanta coisa. Boa sorte a todos nós.